Echa! Não importa a espessura das paredes, o Tais vai destruir tudo! Precisamos de um projeto mais sólido! E eu acho que eu tive uma ideia! Tais, bem-vindo à sua pirâmide à prova de destruição! Olhem! Acho que tá firme! É, eu acho que não dá não! Isso é mais de... mais de... mais complicado do que eu pensei! Mas eu acho divertido assistir! Temos o nosso melhor! Mas é hora de chamar o Grande Gênio! Gênio falando... Estamos sendo destruídos aqui e precisamos de uma solução sólida! Chego em 5 segundos! Qual seria o problema? Bom, estamos tentando construir uma casa resistente para o Tais, mas todas foram destruídas! Uhum! Quais materiais vocês estão usando? Os mais resistentes que podemos imaginar! Podem usar até uma esponja! Cadê o sujeito, hã? Capeto de silício! Um composto natural incrivelmente forte! Mais forte ainda! Diamantes! Um dos materiais mais duros da Terra! E o melhor aliado de um coiote! Brilhante! Talvez elementos do sujeito possam ser a chave para um material super forte! Será que posso? Brilhante! Eu apresento a vocês o material mais forte do mundo! Tassu Tânio! É! Para só! Você, vovoce! Conseguiu! Desta vez, eu acho que vai dar certo! Mas precisamos de muito mais Matéria-Prima! Então, mãos à obra! Seja bem-vindo! Essa casa é realmente a prova de destruição!